O mar é um placer genial É difícil explicar, é um devaneio Eu acho que é um grande amante Nunca me fez mal É um ex-amor, né? Eu estou tentando aqui uma separação É uma máfia, não deixa de ser Tem que proibir cigarro em ambiente fechado Atualmente, existe um bilhão e duzentos milhões de fumantes no mundo E eu sou uma delas Mas eu quero parar de fumar Esta erva aqui que é pra parar de fumar Eu quero ficar com a pele maravilhosa Toda vez que eu tiver vontade de fumar Eu vou rezar um padre nosso e uma ave maria Eu não quero feder a cigarro Eu joguei o cigarro, pisei Nunca mais afluei E eu quero viver mais Aí eu me internei numa clínica de dependentes químicos O tabagismo, ele precisa ser encarado como uma doença De cada mil pessoas que tentam parar de fumar pela primeira vez Cento e setenta e duas conseguem largar o vício Mas oitocentos e vinte e oito falham Esta é a minha despedida O cigarro, se ele só tivesse nicotina São praticamente oito mil substâncias Uma arma letal Essa indústria joga com a morte Mas ela é autorizada, ela é legal Eu tô mais ou menos dois anos tentando falar com alguém da indústria tabagista Mas o responsável pela empresa não se encontra Plantamos fumos há sete anos Porque nós precisa Não é uma vida fácil É um produto, por incrível que pareça Não tem nada de tributação Tem alguma coisa errada Porque o fumo, na verdade, ele dá dinheiro Tira a câmara de lá, senão eu vou chamar a brigada Vocês vão falar a verdade do fumo? É o que eu tô falando E vocês não vão falar, por isso que eles não dão entrevista Pronto, acabou Ah, meu pulmão O que que deu? Ando, danço, pinto, danço samba Não tenho nada Tô tensíssimo, né? Mas tô aqui, tô vivo, fazer o quê?